E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou o Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do cinema operacional Windows 10 e também sobre navegadores. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como navegar anônimo. Então nessa forma você vai navegar anônimo na internet de forma a que os sites que você acessa eles não vão gravar informações como os cookies, que são aquelas informações sobre o seu tipo de navegação. Nem vai gravar senhas, nem informações de formulários, nem nada disso. Então quando você encerra a sua navegação, tudo isso já é apagado, automaticamente ele não grava. Para isso nós vamos utilizar o navegador nativo aqui do Windows 10, que é o Microsoft Edge. Aqui no Microsoft Edge você vai clicar na parte superior nos três pontinhos. E ao clicar aqui nos três pontinhos, você tem essa opção, nova janela in private. Clicando em cima dela, ele vai abrir como se fosse uma outra aba. E aqui nessa outra aba, está aqui. Olha o que acontece. Quando você usa guias in private ou navegação privada, navegação anônima, os seus dados de navegação como cookies, histórico ou arquivos temporários não são salvos no computador depois que você termina de trabalhar. O Microsoft Edge exclui os dados temporários do computador depois que todas as guias in private são fechadas. Então isso aqui é o pulo do gato. Através disso aqui, você pode navegar sem ele ficar gravando aquelas senhas. Você às vezes entra no Facebook, clica no Facebook novamente e está lá já aberto. Isso para outras redes sociais, para outros sites. Ao utilizar a navegação in private do Microsoft Edge, você navega e ele não grava essas informações. Você fica anônimo nas suas navegações sem o pessoal ter acesso ao seu histórico, de onde você acessou, as páginas que você acessou. Por isso que eu queria trazer aqui para o nosso canal. Aqui você pesquisa normalmente, utiliza o buscador do Google novamente ou qualquer um dos outros e aqui você não vai ter esses dados gravados. Bom pessoal, o que eu queria mostrar nesse vídeo era isso. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilha com os seus amigos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e até a próxima!